E está a preparar-se para uma das competições mundiais mais importantes deste desporto. O nome dele é Christian. Conta-nos tudo sobre esse desporto, que é fisiculturismo. Fisiculturismo engloba muitas coisas, tipo disciplina, determinação, foco, porque é um esporte onde são chamados vários atletas, onde os atletas preparam no mínimo 3, 4 meses para subir no palco. Tem os jurados, uma mesa composta por 6 a 12 juízes, onde eles analisam o corpo de cada um. A definição, a simetria, a beleza e a estrutura em cima do palco, a presença do atleta e a apresentação dele. Moda para homem parece coisa boba, né? Eles jogam uma camiseta, uma bermuda, um jeans e está legal. Mas não é bem assim, não. Olha só os looks que o Paraíba tem. Não tenho, assim, o meu foco mais não está na vida do modelo. Porque, por causa do meu corpo, do meu corpo, né? Hoje eu sou mais modelo fitness do que modelo de passarela. Hoje eu faço mais foto para a academia, para revistas fitness, para as lojas e os meus patrocinadores. E assim, dá para aconselhar, mas não como antes. Para que as pessoas em casa possam perceber, o desporto exige muito de ti. Conta-nos como é que é feita a tua dieta. Como falaste, o desporto exige muito da própria pessoa. Não tenho muitas opções de comida, que é batata doce, frango e ovo. Ou atum. Acabou-se. Sabemos que estás a preparar para uma das competições mundiais mais importantes. Conta-nos sobre isso. Eu estou me preparando para sonhar o campeonato, né? Que é o campeonato Arnold Classic Brasil. Que é um campeonato onde o Arnold Schwarzenegger, que todo mundo praticamente conhece, que é o dono do evento. Infelizmente, um dos... Hoje, em Cabo Verde, a gente não tem recursos para ser um fisiculturismo. Porque até para fazer dieta, é muito escassos os recursos. Hoje eu dou graças a Deus, porque eu sou um cara muito sortudo desde que eu saí do Brasil. Cheguei hoje, eu tenho vários patrocínios. Qual é o país que tu representas quando fazes competição internacional? Assim, o país que eu represento é Cabo Verde, né? Agora eu vou começar a representar o estado de Natal nas competições nacionais. A nível internacional, eu represento Cabo Verde. A nível internacional, eu vou começar a representar o estado de Natal nas competições.